Olha só, se você tem uma roçadeira da Steel FS-220, FS-160, FS-120 e as outras roçadeiras da Steel, eu tenho uma capinadeira, a enxada que é essa que eu estou usando aqui nesse vídeo, a enxada rotativa que encaixa certinho na sua máquina, inclusive essa que eu estou usando é uma FS-220. E aí você pode estar entrando em contato aqui com a gente, que nós te vendemos esta enxada para você ligar na sua roçadeira FS-220 ou os outros modelos da Steel, eu tenho ela para cada modelo dessas máquinas da Steel. E você não vai ter dor de cabeça com ela, porque você vai ligar e vai trabalhar direitinho, porque vai encaixar corretamente. Tá certo? Veja bem, esse milho já foi limpo com ela e aí eu vou limpar essa torceira de capim grande, super grande, robusta, com a máquina. Eu quero tirar aqui para você ver, mas enquanto eu vou mostrando aqui, eu vou te falando. Se você não quiser só a capinadeira, eu tenho ela também com o arado. Mas se você já tiver me comprado uma roçadeira, ou melhor, se você já tiver me comprado uma enxada, eu te vendo só as lâminas do arado para você colocar nela. Tá certo? Essa que eu estou usando aqui é a enxada. Se você já tiver me comprado essa, porque eu já vendi bastante. Olha só o tanto que ela é resistente, a sua máquina 220, 160 e o tamanho da torceira de capim que eu ranquei com ela. Aí o pessoal aqui não elogia porque eu ranquei essa torceira de capim, né? Mas quando eu vou numa outra lá que eu não ranque, ele fala, mas não capina nada. Mas é isso aí. Aí o vídeo fala por si, né? Você viu a torceira de capim, a torceira de capim e agora está vendo o que eu estou fazendo. Muito bem, mas se você já tiver me comprado uma enxada rotativa e quiser só as lâminas para você tirar essas enxadas aí do corpo da enxada, você tira as rodinhas dela, a enxada, e coloca as duas partes do arado que eu mando para você. Pode entrar em contato comigo aqui agora e vamos fechar negócio, tá certo? Você já tem a enxada rotativa, comprou de mim. E aí você, não, quero só as duas partes do arado que eu já ligo na minha enxada. Entre em contato agora. Se você não tem a enxada, não perca tempo. Compra logo essa enxada agora, resolva seu problema porque no todo centro-oeste, quase todas as partes do Brasil já está começando a chover, o pessoal já está preparando para plantar e vai nascer muito mato na sua lavoura. Você precisa limpar, tá certo? Enxada rotativa. Se você tem, eu te vendo as lâminas do arado. Se você não tem, você nem compra a enxada rotativa com as lâminas do arado ou o arado com as lâminas da enxada rotativa para qualquer roçadeira da Estil. Eu tenho uma ferramenta, basta você entrar em contato comigo aqui agora. Se você tem uma roçadeira da Estil e está sofrendo, sofrendo com as manutenções, manutenções muito caras e tal, entre em contato também que eu te mando o curso completo, te ensinando a consertar essas roçadeiras da Estil. Olha só que maravilha. Fala comigo agora. Eu quero resolver o seu problema. Estou aguardando por você.